Música Olá, bom dia! São 9 horas e 54 minutos. O Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira, já está no ar. No terceiro dia de paralisação do transporte coletivo aqui na capital, 40 mil usuários são prejudicados. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. É isso mesmo, na manhã de hoje, três empresas do transporte público cruzaram os braços devido ao atraso de salário e também alguns benefícios. Quem vai contar um pouco para a gente, a gente está aqui na garagem da São Pedro, na zona centro-oeste, e o vice-presidente do sindicato dos rodoviários, Josildo Oliveira, vai contar um pouco para a gente qual é essa situação. Há aí uma diferença em relação ao pagamento de subsídios da prefeitura, com subsídios do governo, e também os trabalhadores de hoje aqui dessa empresa só receberam 30% do salário. Conta um pouco para a gente, como é que está essa situação hoje, Josildo? É isso aí que você falou. As empresas estão pagando 30% do salário que venceu sábado, dia 5. Só pagaram 30% para alguns, 10% para outros, 15% para outros. Eles dizem que o governo não pagou o subsídio dele, mas os trabalhadores aqui nenhum são funcionários do governo. Portanto, a gente não tem nada a ver com esses acordos deles. Então, a gente quer receber o direito do mês trabalhado a nós. Ninguém quer mais nada do que isso, só queremos receber o que é nosso mesmo. Obrigado. Como eu estava falando, a gente está aqui na garagem da Via São Pedro. Aqui são 150 ônibus e desses 150, 10 não estão circulando e o resto não está circulando. Nas outras empresas, que é a Líder e a Vega, uma que fica lá na zona oeste e a outra na zona norte de Manaus, 77 ônibus da Vega não estão rodando e da Líder, 90 não estão rodando. Bom, por enquanto, esse posicionamento é 30% receberam o salário e é essa situação que está acontecendo agora. O sindicato falou aqui que caso o pagamento não saia até essa tarde, amanhã, nenhuma empresa volta a operar. Volto com você no estúdio. E na madrugada dessa quarta-feira, três homens foram presos quando tentavam arrombar o cofre de uma agência do Banco do Brasil em Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Os paranaenses Péricles Oliveira e Douglas Antunes e o catarinense Carlos Roberto da Silva foram presos quando tentavam assaltar esta agência bancária. De acordo com a polícia, o trio pulou o muro do prédio e por um buraco aberto na parede chegou à sala dos caixas, onde começaram a perfurar os cofres. A gerente do banco foi avisada pelo celular que o alarme da agência tinha sido disparado e avisou a polícia militar. Quando perceberam a chegada da polícia, os assaltantes deixaram tudo para trás e fugiram. Dois deles foram presos na feira coberta da cidade. E o terceiro, que teria se escondido no telhado do banco, foi preso nas proximidades depois de sair do local. Os assaltantes não revelaram quantos faziam parte do bando e davam apoio ao crime. Apesar dos danos, os assaltantes não chegaram a roubar valores em dinheiro. Com os bandidos, a polícia apreendeu ferramentas que comprovam a especialidade do bando. Toque de recolher imposto por facção criminosa divulgado pelas redes sociais causou pânico na população de Parintins, no interior do estado. O parintinense viveu uma noite de apreensão com uma onda de boataria divulgada nas redes sociais, via mensagens telefônicas e WhatsApp. A mensagem dava conta de que haveria, na noite de ontem, um confronto entre policiais e traficantes aqui na cidade de Parintins. E pedia que as pessoas permanecessem em casa. O delegado Reinaldo Figueira, adjunto da terceira delegacia interativa de Parintins, tranquilizou a população acerca dos boatos. A polícia militar continua nas ruas e as investigações sobre os últimos acontecimentos estão em andamento. A polícia apreendeu na tarde desta terça-feira mais de mil caixas de cigarro na Colônia Oliveira Machado. Os detalhes com o repórter Diego Cati. É isso mesmo, depois de denúncias anônimas, a polícia chegou nessa casa que fica aqui na Avenida Felizmino Soares, na Colônia Oliveira Machado. Em um dos cômodos, a polícia encontrou mais de mil caixas de cigarros clandestinos. Esse cigarro pertencia a uma pessoa, não quis fornecer o nome também, provavelmente do Rio Grande do Norte, que ele veio há poucos dias, alugou aqui uma kitnet, né, e o qual ele vem armazenando essa grande quantidade de cigarros aí. Foi preciso a ajuda de um caminhão e mais um carro para tirar as caixas aqui do local. Os cigarros serão encaminhados para a Polícia Federal. Eu volto com você aí no estúdio. A tradicional procissão da padroeira do Amazonas, no centro de Manaus, reuniu milhares de fiéis nessa terça-feira. Foi uma celebração de muitos agradecimentos. Representa tudo, tudo. Alegria, amor, paz, união, muita coisa. Exaltar a Mãe de Jesus, a Mãe do Nosso Senhor, Maria, a única, a escolhida por Deus. O dia da padroeira do Amazonas levou muita gente para as principais ruas do centro, mesmo embaixo de uma leve chuva. A celebração deu início também ao Ano Santo da Misericórdia. Um momento de veneração à Mãe de Jesus e Nossa Mãe, a Imaculada Conceição, concebida sem pecado original. E ainda mais nesse Ano da Misericórdia que o Papa Francisco abriu hoje, é um chamamento a todos nós a vivenciarmos esse ano de graças e esse ano de muitas bênçãos. Para os fiéis, o dia de Nossa Senhora da Conceição é tempo de renovar as esperanças. Quando a gente está com problema, a gente corre para o colo da mãe, não é? Então, acho que tem muito esse sentido de procurar a Maria como intercessora, como consoladora. As celebrações da padroeira do Amazonas terminaram com uma missa campal na Avenida Eduardo Ribeiro. E olha, as contratações temporárias ficaram abaixo do esperado este ano, mas ainda assim, o comércio e o setor de serviços ainda estão com vagas abertas. Sala de emprego lotada. É muita gente em busca de uma vaga, ainda que temporária. Estou com dois anos fora do mercado, não consegui no momento, mas estou correndo atrás. Está difícil? Está difícil, muito difícil. Qual é a vaga que você busca? A gente portaria. Quase 1.500 pessoas são atendidas por dia no sistema do CINE. Fizemos algumas seleções muito boas, né? Tinha uma empresa que vai se instalar agora aqui em Manaus, de vestuário, muito importante. Graças a Deus, conseguimos alcançar o êxito total. Jefferson conseguiu uma vaga temporária. Desde novembro, tem trabalhado nesta loja. E a meta é se tornar funcionário efetivo. É fazer tudo para ficar aqui, né? Por causa do que está acontecendo é o desemprego e, se Deus quiser, eu vou ficar aqui. As luzinhas do Natal reacenderam a esperança de quem tentava uma oportunidade no mercado de trabalho. É época de contratação temporária. Mas, ainda assim, o número de contratados ficou bem abaixo do ano passado. Esse ano foi menor, com certeza. A informação que eu tenho dos lojistas, isso contratou menos temporária, por conta do momento econômico. Mas, houve contratação. Antes, as contratações ficavam em torno de 6 mil. Este ano caiu pela metade. Além disso, nos outros anos, a exigência era um ensino fundamental completo. Agora, o candidato deve ter o ensino médio. E os contratos que duravam até 90 dias, este ano, não passam de um mês. As empresas estão, cada vez mais, buscando querer fazer mais com menos, diante desse cenário econômico que elas estão atravessando. Os setores que mais contrataram até agora são o comércio e o de serviços. E o perfil dos temporários também mudou. Antes, eram pessoas em busca da primeira experiência. Agora, tem gente mais velha à procura. O leque de opções para contratar para o nosso segmento aumentou muito. Em decorrência desse cenário econômico que a gente está vivendo aí. Essa atendente de lanchonete aproveitou uma vaga de fim de ano e, desde 2013, trabalha com carteira assinada. Eu entrei como atendente. Logo em seguida, eu ganhei minha promoção para a operadora de caixa e, depois, monitora. Com um ano, entrei como monitora. Os lojistas esperam que o movimento melhore e as vendas aumentem pelo menos 5%. Mas muitos consumidores ainda estão retraídos. Seu Jorge, por exemplo, só levou a árvore de Natal porque estava na promoção. Nessa crise, escolher um pouco mais barato. 10 horas e 4 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 11h05, no programa Agora. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho